Olá, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre simulações e prática clínica. O que são essas simulações? De que forma é feita? É uma aula um tanto quanto diferenciada, porque nós vamos falar sobre técnicas que são adotadas para a formação de enfermeiros. Então vamos lá. A simulação e a prática clínica desempenham um papel crucial na formação e no treinamento de enfermeiros obstétricos e neonatais, preparando-os para lidar com situações complexas e desafiadoras relacionadas ao cuidado de gestantes recém-nascidos e neonatos. Essas estratégias educacionais proporcionam oportunidades valiosas para desenvolver habilidades clínicas e melhorar a tomada de decisão e a promover a segurança do paciente. A seguir discutiremos detalhadamente a importância das simulações e da prática clínica da enfermagem obstétrica e neonatal. O que são essas práticas? São cenários que são montados, que vão estar trazendo essa realidade do dia a dia de forma segura para a formação acadêmica dos enfermeiros e obstétricos e neonatais. É todo um cenário montado para estar aparecendo o mais realista possível, com modelos, bonecos que são bem parecidos, tem órgãos, tem texturas para poder estar treinando essa equipe para quando ela estiver no dia a dia e se deparar com situações reais. Simulações clínicas Realismo controlado As simulações clínicas permitem criar cenários realistas que produzem um ambiente clínico, incluindo salas de parto, UTIs clínicas e pré-natais. Isso ajuda os estudantes a constituírem uma atmosfera e os desafios locais do local de trabalho. Aprendizado ativo Os estudantes de enfermagem obstétrica e neonatal podem participar ativamente das simulações, assumindo o papel de enfermeiros, de parteiras e outros profissionais de saúde. Eles tomam decisões clínicas e realizam procedimentos e respondem a cenários complexos. Avaliação competente As simulações permitem avaliar as competências clínicas dos estudantes de forma segura e padronizada. Os instrumentos podem observar e avaliar o desempenho dos alunos, os instrutores, identificando pontos fortes e áreas que precisam de melhoria. O treinamento de habilidades técnicas são simulações que fornecem oportunidade para praticar habilidades técnicas, como administração de medicamentos, realização de partos simulados e ressuscitação neonatal. Isso ajuda o estudante a adquirir confiança nas suas habilidades. Tomada de decisão crítica São cenários de simulação que desafiam o estudante a tomar decisões críticas em tempo real. Eles devem avaliar a situação, identificar as prioridades e agir de acordo com as melhores práticas clínicas. Erro e aprendizado sem risco A simulação permite que o estudante cometa erros sem consequências graves para o paciente. Isso é criar um ambiente seguro para aprender com os erros e melhorar o desempenho. Essas simulações são feitas com manequins, com bonecos que são próprios para esse tipo de simulação em saúde. E isso traz essa segurança ao acadêmico, porque você não pode treinar certas práticas no ser humano, no bebê. Então, essa simulação clínica é muito importante para estar capacitando, ajudando a desenvolver habilidades e segurança para que o enfermeiro saia dali para a vivência prática, mais segura e preparada. Prática clínica Experiências do mundo real A prática clínica envolve estudantes trabalhando em ambientes de saúde reais, como hospitais, clínicas e unidades de terapia intensiva neonatal. Isso oferece uma experiência autêntica de cuidados de saúde. Integração de conhecimento teórico O que é? É a prática clínica que permite que os estudantes apliquem o conhecimento teórico adquirido em sala de aula na prática clínica. Eles podem ver como conceitos se traduzem em situações reais. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Aprendizado interdisciplinar A prática clínica frequentemente envolve a colaboração de outros profissionais de saúde, como médicos, parteiras, terapeutas e assistentes sociais. Isso ensina o estudante a importância do trabalho em equipe e a comunicação interprofissional. Exposição a diversos cenários Os estudantes têm a oportunidade de lidar com uma ampla gama de casos clínicos, desde a gestação de baixo risco até situações de emergência. Isso amplia sua experiência e os prepara para enfrentar variedades de desafios. Desenvolvimento de competências sociais e comunicativas A prática clínica envolve a interpretação com pacientes e suas famílias. Isso ajuda o estudante a desenvolver habilidades sociais, como a empatia, a escuta ativa e a comunicação eficaz. A adaptação à realidade da profissão A prática clínica expõe os estudantes à realidade da profissão da enfermagem obstétrica e neonatal, Incluindo o ritmo de trabalho, os desafios emocionais e as responsabilidades éticas. Essas são práticas que são importantes. Esses cenários são montados com a maior realidade possível. E os contextos que são inseridos nesses treinamentos são o que o enfermeiro vai estar encontrando ali durante o dia a dia. Para ele estar preparado para quando ele estiver atuando como profissional. As simulações são frequentemente usadas para treinar enfermeiros obstétricos em situações de emergência, como hemorragismo, pós-parto, distócia de ombros, prolapse do cordão. E esses cenários ajudam a desenvolver habilidades e tomadas de decisão rápida, comunicação eficaz e ações coordenadas de situações críticas. No momento da realidade, o enfermeiro, às vezes, não tem tempo de ficar pensando. Ele tem que ser prático. E é importante ter essa prática. Essa prática, com a vivência, ela vai a cada dia mais se aperfeiçoando. Mas, no início da profissão, esse tipo de treinamento ajuda bastante. Simulações como procedimentos cirúrgicos, também, como as cesarianas, são valiosas para preparar enfermeiros obstétricos para participar ativamente desses procedimentos. Isso envolve a prática de protocolos pré-operatórios e assistência em cirurgias e cuidados pós-operatórios. Simulações, também, que podem se concentrar no desenvolvimento de habilidades de comunicação, especialmente ao lidar com situações emocionalmente desafiadoras. Isso inclui práticas de aconselhamento pré-natal, comunicações de mais notícias e o fornecimento de apoio emocional. É uma parte, também, que é muito difícil. O enfermeiro tem que lidar com a vida, tem que lidar com a morte. Tem que lidar com situações complicadas. E o enfermeiro tem que estar preparado para essas situações. Além das simulações, os estágios em maternidades e centros obstétricos reais proporcionam experiências práticas significativas. Esses estágios, acompanhados, monitorados pelo profissional responsável, também vão dar essa prática, essa vivência. Sendo que os estágios têm a diferenciação de que algumas situações não podem ser feitas pelo acadêmico, que ele ainda é um profissional inexperiente. Ele vai aprender observando. E os cenários montados, ele pode colocar a mão. Apesar de não serem pacientes reais, aquela situação ali faz tornar essa realidade bem próxima. E vai ajudar bastante na vida profissional dele. Para maximizar os benefícios da simulação e da prática clínica, enfermagem obstétrica e neonatal, é fundamental que as instituições de ensino e os ambientes de saúde colaborem para criar oportunidades de aprendizados ricas e variadas. Isso inclui a supervisão adequada, o feedback construtivo e um ambiente de aprendizado que valorize a segurança do paciente e a excelência clínica. Essas estratégias educacionais desempenham um papel vital da formação de enfermeiros obstétricas e neonatais altamente qualificados, prontos para oferecer cuidado de alta qualidade às gestantes recém-nascidas e suas famílias. É muito importante que o acadêmico, a pessoa que deseja estar fazendo o curso de enfermagem, graduando como enfermeiro, se especializando na área de obstetrícia e neonatologia, ele procure uma instituição séria. É importante verificar se a instituição fornece esse tipo de treinamento e se é qualificada uma boa formação. A graduação de enfermagem dura cinco anos, são dez semestres. E a pós-graduação em obstetrícia e neonatologia dura em média um ano cada uma, mais os estágios. Então é um processo longo e é importante a instituição ser qualificada e preparada para a boa formação do enfermeiro. Então é isso, nós terminamos mais uma aula aqui. Eu aguardo vocês para a nossa última aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti